A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conseguimos sair daqui Não há hipótese nada Está tudo cheio E não há caminho nenhum Onde nós possamos fugir E agora está a começar a chover outra vez Daqui um bocado vai ser beira Muito beira A CIDADE NO BRASIL